Pelo cosmos, que ele mostra como é que a vida surgiu lá no fundo do oceano, aí bateu um pouco de sol, e aí nasceu um olho do nada, e o olho saiu do mar e virou um ser humano. É mais ou menos essa a explicação que a gente tem hoje, né? Que os raios solares influenciaram em alguma coisa que estava no fundo do oceano, é isso, né? E aquele organismo começou a reagir à luz solar. É mais isso. O que a gente tem é que a vida na Terra deve ter surgido nas fumarolas, que a gente chama, que são aqueles vulcões no fundo do mar, porque tem um vulcão que fica ali saindo daquela água muito quente, que a gente fala, né? A gente chama aquilo lá de fumarola, ou fontes hidrotermais, que o pessoal gosta de chamar. Em volta daquilo ali, você tem muito nutriente, porque esse nutriente vem do fundo da Terra, isso é super importante, entendeu? Então, a Terra, por ela ser um planeta vivo, ativo geologicamente, isso aí é fundamental para a vida poder existir, porque a gente tem uma... está acontecendo uma reciclagem do material. Então, o material, ele entra, vai lá para o manto e ele volta. Ele volta por onde? Por esses vulcões aí submersos, submarinos. Então, nesses pontos aí, você tem a energia correta, você tem os ingredientes corretos, e essas fumarolas, elas ficam por muitos milhões de anos. Então, você tem o tempo certo para tudo ali se desenvolver. Quando ela começa a se desenvolver ali, aí você mistura ainda com a energia que vem do Sol. Então, você tem mais energia no sistema. E isso ajuda, favorece a vida sair do jeito que ela saiu. É isso aí. Meu Deus do céu. É muita coisa, cara. É muito louco. É muito louco. E o que eu falo no negócio da vida, né? Podem ter variáveis que influenciam tudo isso, que a gente nem sabe ainda. Entendeu? Isso é o que a gente sabe de maneira geral. A gente precisa disso e daquilo. Mas, por exemplo, o pessoal já descobriu. Olha que coisa que... Você nunca ia imaginar uma coisa dessa. Num determinado momento da história, a nossa Lua, a nossa Lua, ela ficou numa determinada posição, ficou numa determinada posição, mais perto da Terra e tudo mais. E isso foi fundamental, porque ela chegou a proteger a Terra num momento que o Sol estava muito ativo, expelindo muita radiação. Se a Lua não estivesse nessa posição, essa radiação podia ter sido prejudicial para a vida se desenvolver. Então, a Lua, na posição que ela estava, durante aquele período que ela ficou, ela foi fundamental para proteger a Terra, para que a vida que pudesse ali dar os primeiros passos e começasse a se desenvolver. Então, é um negócio assim que você jamais imaginar. E isso foi descoberto há pouco tempo, há um, dois anos atrás. Então, é uma nova variável que entra para procurar a vida. O pessoal que trabalha com a astrobiologia e tal, né? A gente fala de planetas habitáveis, né? Que tem que estar numa zona habitável, que é um lugar ali em volta da estrela, onde a água existe no estado líquido. Porque, como eu falei, a água é fundamental. Só que hoje o pessoal já fala o seguinte. Cara, isso aí só não adianta. Se não for um planeta ativo, igual a Terra é, que tem esse ciclo de renovação e tudo mais, não adianta porque não vai ter vida. Não vai ter uma vida igual a nossa ou não vai ter nenhuma vida? Não vai ter nenhum tipo de vida aí, sabe? Mas não pode ter um tipo de vida que precisa de outro conjunto de regras? Aí é o que o pessoal fala. Pode ter, mas a gente não conhece, né? Aí a gente não conhece, mas pode ter. Pode ter, sim. Vendo tudo isso, tu acredita que a vida é uma grande cagada? Um grande rabo que deu? Ou a gente é especial? Existe alguma coisa por trás de tudo isso? Então, né? Isso aí é bem complicado. Eu acho que aqui na Terra foi aonde todas essas variáveis aí acabaram se combinando da maneira corretinha pra que a vida pudesse surgir. Mas isso foi sorte ou existe... Eu acho que foi o acaso, cara. O acaso. Não tem nenhuma consciência por trás disso, nada. Eu acho que não. Eu acho que foi o acaso mesmo. E calhou de ser aqui e da gente estar aqui, entendeu? E como é que tu lida com o fato de tu entender que a vida que existe é um mero acaso? Isso não te incomoda? Não me incomoda, não, cara. Não? Acho que não. Caralho. Por isso que eu entendo os caras da Terra Plana. Porque se tu fala pro cara que a vida de todo mundo é um mero acaso, o cara enlouquece. Ele fala, não, não. Eu tenho que estar no centro disso aqui. Tem um vidro em volta de mim. Eu sou especial. Eu entendo perfeitamente o raciocínio. Não, é, pai. Aí você passa o raciocínio dele. Não, mas eu acho que é um acaso, cara. Eu lido bem, cara. Porque eu penso desse jeito mesmo, entendeu? Eu penso que é onde todas essas variáveis se combinaram. Cara, imagina o seguinte. A gente tem a nossa atmosfera, né? Nitrogênio, oxigênio. Se tivesse 2% a mais de oxigênio. Será que a gente estaria aqui? Será que a gente seria desse jeito? Pode ser que a gente fosse diferente. Pode ser que não fosse uma vida. Podia ter vida, mas a vida não chegaria a evoluir. Como a gente fala que a nossa vida é evoluída. Não é micro-organismo nem nada. Pode ser que a vida não tivesse evoluído da maneira que ela evoluiu. Ia mudar um rumo, assim. Pegar um caminho diferente. Pegar um caminho totalmente diferente, exatamente. Entendeu? E nós também somos um desses caminhos, né? Somos um desses caminhos. Uma das variantes possíveis. Exato. E deu uns caras com duas pernas em pé. Foi isso que deu. É desse jeito. É isso aí. Então, vendo por esse lado também, pode ser que, de verdade, nós sejamos a única forma de vida que existe, porque... Exatamente. O pessoal fala, né? Que bem, isso aí tem até uma... O pessoal fala comigo. Ah, mas você não acredita. Eu não acredito. Que tem a vida em outro. Eu acho que a vida evoluída... Nós somos os únicos. O pessoal agora vai detonar, gente. Dentro de... Todo o universo ilimitado e infinito? Aí que é o negócio. O pessoal, ah, mas o universo é infinito. Vai ter. Eu falo, cara, mas as variáveis pra vida podem ser infinitas também. E a gente não sabe. E aí? Sim. E se for, então tem vida pra caralho. Por aí. Ou não, né? Mas se elas forem infinitas? Se elas forem infinitas as variáveis, você não sabe quantas variáveis são e como elas têm que estar combinadas, entendeu? Ah, tá. Então as variáveis... Pera aí. As variáveis pra fun... Não, calma. O conjunto de variáveis pra criar uma vida, elas podem ser infinitas? Podem ser. Tá, então se é isso, se tu pode ter infinitas possibilidades de ter vida, então é mais provável que tenha vida em outros lugares. Não, não, mas não é a infinita possibilidade de ter vida. Eu falo assim, que pra vida ser evoluída do jeito que a gente tá, se você souber exatamente quais são as variáveis, aí fica fácil de você encontrar ela no universo. Mas se você não souber? Entendeu? Um conjunto específico. Um conjunto específico. Tá, aí tu não consegue identificar... Aonde que tenha. Entendi, mas pode ser que lá no outro lado do universo, XXYZ seja uma forma de ter vida. E aqui é XXY. Não, aí beleza. Entendeu? Aí sim, aí sim. Pode ser que exista um lugar onde o conceito de oxigênio nem existe. Pode. Os caras não precisam respirar. Pode ser. Eles só vivem... É, então, esse é um grande negócio que tem, e até quando eu faço vídeo falando de vida, eu falo, ó pessoal, eu faço um disclaimer antes, entendeu? Eu vou falar de vida como a gente conhece aqui, essa nossa, entendeu? Mas isso aí pode ser. Pode ser. Tem o pessoal que estuda isso, né? Eu vou falar de vida como a gente conhece aqui.